Black Monitor, tipo Black Mirror. Meu Deus, eu esperei tanto por isso! Gostei, gostei, gostei. Minha vibe, velho. Da hora, da hora. Ai, olha esse batidinho, muito surpresa. Referências. Gosto muito a voz dele, cara. Eu acho muito gostoso de ouvir. Ah, ela tá dançando junto, ó. Eu conheço, cara. Não é o dos cabelos de arco-íris? Ah, é? Nossa, eu vi horrores! Ai, eu adoro essas animações. Acho muito legal. Essa música é estranhamente fofa. Eu adorei a caveira, o crânio, na prateleira dela. Prova que ela é uma menina diferente das outras. Gostei, gostei. Ai, ali em cima do stand, meu sonho sempre foi ter aquelas coisinhas assim, ó. Se fosse de tosse... Eu via lá em casa. Cara, essa música é muito boa. Eu fiz até dancinha, ó. O Camai, ele faz uma dancinha no TikTok. E eu fiz, né? Óbvio, tá no meu TikTok e tá no meu Insta. Ai, adorei essa música, a gente é muito boa. Ok. Vamos ver. Combina com seus tênis rubros. Você é muito má, mas eu até quero tudo. Será que tem um significado? Tem uma lana por aí, hein? Será que o Camai Itachi faz show? Eu nunca... Eu assistiria um show do Camai Itachi, cara. Tem umas músicas muito boas, cara. Gostei. Gostei, Afu. Budog bravo. Ah, eu acho que é essa que eu vi, cara. Do Jeffrey. Nossa, eu vi essa. Muito foda essa animação do assalto. Bendito dinheiro que planta mais drogas e armas e caras. Nossa, adorei. Tipo um M1 House, assim. Saca só esse clipe. Veio aqui em caibes de HQ na história em quadrinho. Música pra ser escutada antes de assaltar um banco, gurizada. Você tá agressivo. Coloca suas luvas. Me solta o refém, seu filho da puta, Jeffrey. Jeffrey, tô fei merda, Jeffrey. Caralho. Na cara não, cara. Pra nossa saga da Lora. Aquele barulho que faz viatura em ti. Essas músicas acabam com a graça. É estranho. Eu tenho um sonho secreto de querer roubar um banco com máscara. Esse ritmo é muito foda, velho. É muito... Eu não sei explicar. Tem um estilo de música antiga, assim. Calma aí, tá. Se você estiver assistindo esse beat, o cara tá muito foda. Eu gosto muito dessas músicas de verdade, cara. Babaca demente. A letra ficou muito da hora, né? A letra ficou muito da hora, né? Se tivesse chance, tu tava com a gente. Essa é uma vibe meio GTA, né, mano? Olha que bonito, cara. Puta merda. Tá, mas os reféns, pode atirar nos reféns isso aí. Meu Deus do céu. Se prepararam mal também esse pessoal aí, velho. Tinha que ter visto todas as saídas muito antes, né? Não ver a saída de última hora. Olha, achei uma saída aqui. Morre Patrick com balas em sua barriga. Todo mundo vai morrer. Temos que sair. Antes que vêm mais polícias e lote a saída. Disse time antes de partir. Também. Libera o reféns pra ser mais gente e não precisa. Acho da hora que ele conta uma história, né, velho? Nas músicas dele. Tanto nessa, a Oito Balas também é uma... É uma história sendo contada a maioria, né? E eu acho muito legal isso. Aí, conseguiram fugir? Agora ele vai matar os policiais? Parece uma missão do GTA, mano. Sua hora escorrendo na cara. Eu te expurgo? Eu te expurgo? Nossa, se fosse uma noite de crime no Brasil, ia dar muita merda. Corre, zig-zag, corre, zig-zag. Ele é o ratinho do Ratatouille. Ó, a Serena encaixando. Nossa, moleque. Corre, zig-zag, corre, zig-zag. Corre, zig-zag. Corre, zig-zag. Corre, zig-zag. Corre, zig-zag. Corre, zig-zag. Não tô prestando mais atenção na história, cara. Comandante, tão na mira. Vou sentar a ler. Caraca, já tão de helicóptero com o bagulho. Tratado das suas horas. Tão na mira. Bobagem com que eles conheçam o diabo. De suspense, que é da polícia. Em um helicóptero atirando pra baixo. Então Fernandes, o comandante. De sentar o dedo nesse espelassaco. Que acerta a bala na roda do carro. Já era. De dinheiro pro fundo do ralo. Então o carro, desgovernado. Cai pra água lá embaixo. Nossa. Essa quebrada de som, tipo, vem acelerando e do nada... Que voz linda, né? Por que que eu tô triste? Eu tô no lado dos bandidos? Já era, Bob? O geral morreu com o cara. Cadê meu dinheiro? Olha! É aquele rapa, né? Eito! Palavreado é esse, Kamaitachi. Isso é Del Tahune? É igualzinho do cara do Del Tahune, mano. Quem jogou vai se ligar. Essa eu não escutei ainda. Nossa! As ilustrações são muito bonitinhas. É o Kamaitachi de verdade, né? É a foto dele. Eu adoro o clipe que tem as letras, tipo, em pedaços assim. As fotos do Rafa. Que lindo! Amei esse estilo! Cara, qual é? O cara, como evoluiu a produção do Kamaitachi, né? Deu umas primeiras músicas dele, que era só um gifzinho de anime ali. E o som. Agora, o cara tem um puta clipe bem produzido. Animações fodas. Agora esse aqui é um clipe mesmo Parabéns, também tá de verdade Já tenho certeza que é a semi-preferida das três Ai, o gatinho Que lindo que ficou esse clipe também, né Eu acho que é o clipe mais interativo que o GTV até hoje Do Kamai, né Tipo, com fotos dele, algo mais pessoal Violãozinho Essa música é bem mais emotiva Ela é muito bonita essa música Eu vou até atrás, tem o nome dela depois Estilo mais romântico Me lembrou um pouco o chalé em Alasca dele também Oh, um jogo O fute O louco, não sei nem vai falar, velho Olha só, eu virei um... Ele tá falando sobre a vida dele Cara, é surreal, né Ver o crescimento do Kamai Tipo, o quanto ele tá crescendo cada vez mais E o trabalho dele é muito bom Ele se entrega muito a medida que ele faz Não pra me esconder do frio Que faz teu coração Eu ando demais Cara, mas que eu não conheci esse cara, velho Esse cara... Esse cara bom, velho Eu ando demais Eu ando demais Eu ando demais Pra mim, o Kamaitachi é um dos melhores artistas brasileiros Se não o melhor, mano Nossa Ai, que bom Gente, sério Não é novidade pra ninguém, né Que eu amo as músicas do Kamaitachi Eu acho ele sensacional Como cantor, artista As letras também são incríveis E agora, né Foram mais músicas incríveis A música que eu mais gostei Foi a última Porque me tocou de verdade Eu até fiquei meio sem reação Porque é muito lindo Ele conta sobre a vida dele E eu sou apaixonada Pelo trabalho do Kamaitachi Parabéns, Kamaitachi Por todo o sucesso Merece muito mais sucesso Do que o que você tem Porque o teu trabalho é muito bom